Finalmente era chegado o dia da decisão da Elite LZN, a divisão mais alta da Liga Zona Norte. E pra cravar o nome nesse troféu aí, a invicta equipe do Flecha e a da Dinamarca não mediram esforço. Num jogo aberto até os últimos minutos, o futebol arte imperou dentro de campo. Foi drible de tudo quanto é jeito. Caneta, chapéu e a maioria teve o camisa 16 do Flecha como protagonista. Se o Abelinha mostrava habilidade de um lado, do outro o Luciano. Mais conhecido como Naninho tentava repetir a excelente atuação do final de semana anterior. Quando conduziu o Guarani para o título da LZN Cup. E foi eleito o melhor jogador da partida pelo Sigol. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tem saúde e dá pra jogar. Mas nosso time aí tem um jeito aí que a gente sempre chega. Mas pelo menos aqui nesse campeonato a gente não tá indo bem. Mas eu creio que isso aí, como ganhamos com o Guarani e tiramos esse título aí de Vasco. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente também pra sair daqui com a vitória. E se tiver que ser o melhor de novo, que seja. Mas eu quero ajudar a minha equipe a ser campeão. É, mas o treinador Anderson, que era Flecha literalmente da cabeça aos pés, estava bem confiante. O time é bom, o grupo é bom. E vamos ser campeões, com certeza. E se Naninho desequilibrava pro Dinamarca, o treinador tinha suas armas. O nosso time tem uns quatro que falou que vai fazer diferença também. Kinder é um deles. Rodriguinho, Matheus e Abelinho. E ele estava certo. Abelinho e Kinder foram os nomes do jogo, marcando três dos quatro gols da equipe na partida. O Flecha ainda teve como destaque a dupla de zaga Paulo Germano. E Felipe Gonçalves. O Flecha ainda contava com o artilheiro da equipe, Bruno Vaquim, que estava a três gols da artilharia da competição. Ah, vamos atrás disso, né? Buscar pra ver se a gente consegue passar e ser campeão. Principalmente quando ser campeão, pra depois pensar na artilharia. Estamos invictos ainda, vamos tentar ser campeão invicto, né? Mas pra ser campeão, tinha que parar Naninho. Só que desta vez, a grande estrela do Dinamarca acabou não brilhando tanto. E quem se destacou foi o camisa 15 Wellington César. Wellington foi um dos melhores jogadores em campo. Realizando inúmeros desarmes e fechando a casinha pra que o Flecha não chegasse. Além dele, Ivan Santana também fez uma bela partida com bons desarmes. E o primeiro lance do jogo saiu dos pés dessa dupla. Aos três, Naninho soltava a bomba triscando o ângulo. Logo em seguida, o artilheiro Bruno fez bela jogada e bateu com perigo. Aos cinco, Naninho acabou perdendo a bola no meio campo e João Vitor quase faz um golaço. No minuto seguinte, o craque Naninho ajeitaria pra Eda arriscar em cima de Rafael. Quem arriscaria aos sete era Felipe Gonçalves, nas mãos do goleiro Isaac. Aos oito, Rafael faria bela defesa na batida de Márcio. O goleiro faria mais uma bela intervenção na batida de escanteio, tirando a bola da cabeça de Wellington. Aos dez, Bruno teria mais uma chance. E aos doze, Kinder roubou a bola no ataque e deixou João Vitor de cara. Isaac brilhou pra evitar o gol do flash. Naninho faria boa jogada um minuto depois. E Márcio quase consegue ficar com a bola. Mas num contra-ataque muito rápido, Kinder deixou Clayton cara a cara, mas o camisa sete chutou pra fora. E aquele velho ditado nunca falha, quem não faz leva. E aos quatorze, Eda fez excelente jogada e deixou com Márcio. E tabelou com o artilheiro Marcos e completou pro gol vazio. Um a zero, Dinamarca. Só que mal deu tempo de comemorar e o goleiro Isaac quis sair jogando rápido. Felipe se antecipou, tirou Naninho duas vezes do lance e deixou com a abelhinha pra pegar na veia. Era um empate do flash aos 15. Dois minutos depois, Felipe arriscaria de longe mais uma vez. E aos 18, ele roubaria a bola e deixaria com a abelhinha que por muito pouco não faz um golaço. Ele teria mais uma chance após a saída de bola errada. Aos 19, Naninho faria linda jogada e Eda encheu o pé, mas ela foi pra fora. Dessa vez, era o camisa 20 que finalizava pro gol. No lance seguinte, Paulon tabelou com a abelhinha, que devolveu um pouco na fogueira pro atacante finalizar no último lance de perigo do primeiro tempo. O autor do gol do Flecha falou sobre o lance. Toou uma bola no meio, virei de frente, bati cruzado. Tive outra oportunidade também de fazer, mas infelizmente foi pra fora. E esse golzinho vai pra quem? Meu filho. É, o Carlos, o Hugo. Hugo Pietro. E se o Flecha começou a coar, a abelhinha garantia que seria diferente. Pelo fato de a gente agora jogou o primeiro tempo e saber a forma exata dele jogar, então acho que vamos subir a marcação. O artilheiro da competição Marco e Silva fazia parecer até fácil o gol de sua equipe. O goleiro saiu em mim, pensou que ia dominar a bola, toquei de primeira, ele ficou batido, o cara saiu do gol. Mas tá difícil, botar no segundo tempo com mais atenção e tentar matar o jogo, né? Decidir que tem que ser nosso, tem que ser nosso, a gente lutou o campeonato todo pra isso. Quem viu aí a luta nossa desde o começo do campeonato, a gente sabe que a gente tá almejando esse título já há bastante tempo e tem que ser hoje. E teve até recado do autor do gol dinamarquete. E esse gol, oferecer pra quem? Pra minha filha, minha filha tá ali. E poderia ter saído mais um aos 6 minutos do segundo tempo com o Raje. Mas logo em seguida o camisa 6 deu mole na proteção e Paulão por muito pouco no desempata. Aos 7, Paulão mais uma vez teria a chance de desempatar, mas Isaac brilhou no lance e fez bela defesa. Só que aos 8, o goleiro fez o famoso golpe de vista pra cabeçada de Rodriguinho ao entrar. Dessa vez quem rezou foi o goleiro Rafael. Depois do chute de Marcos, Kinder impediu que Wellington completasse pro gol. Aos 9, Wellington lançou o Marcos que bateu por cima. E no minuto seguinte, Ieda acabou se complicando. Rodriguinho fez bela jogada pela direita e cruzou na medida pra Paulão cabecear na trape. E a bola ia sobrando pra Kinder, mas o Wellington salvou o gol. Naninho faria boa jogada aos 11 com o Marcos Paulo, mas o camisa 7 acabou driblando errado e o meia teve que se virar pra concluir em gol. Mas aos 13 veio o balde de água fria. Depois da falta, André Luiz foi pra cobrança e só deu pra ver a bola pendurada no ângulo. Era a virada do flash. Depois do gol, o Dinamarca acabou desconcentrando e Ieda deixou o Kinder livre. Irmo fatal. O camisa 10 repetiu a jogada do próprio gol dinamarquês e tabelou com o Paulão pra tocar pro gol vazio. 3x1 aos 15 minutos. A pressão aumentava e aos 16, Rodriguinho tentou guardar de cabeça e cobertura ainda por cima. E meio minuto depois ele aparecia de novo, mas o Wellington estava lá pra impedir. Aos 17, Naninho iniciaria a jogada. Ieda tocou de primeira, mas André Luiz afastou o perigo. Numa tabela digna de Barcelona, a Belinha liderou a armação da jogada e deixou o Kinder com muito espaço pra cruzar. Só que Ivan estava lá pra impedir o gol aos 20. E foi nesse lance que a quinta falta a favor do Dinamarca foi marcada. Mas dali pra frente, eles nunca avaram mais nenhuma pra tentar o short-out. Aos 22 foi a vez de Isaac trabalhar no chute de André. Naninho erraria o drible um minuto depois e a Belinha aproveitaria pra testar Isaac novamente. É, mas 30 segundos depois não teve jeito e no contra-ataque Paulão deu um passe sensacional pra Kinder com muita calma fazer seu segundo e matar o jogo. Aos 25 quase sai o quinto do flash. Só os 28, quando já não tinha muita coisa pra fazer, Ieda entrou como goleiro Linha e descontou com um golaço de tirar o chapéu. 4x2. Na saída de bola, Kinder tentou de cobertura. E Rafael ainda faria duas boas defesas. A primeira no chute de Charles. E depois no Dieta lá de trás. Mas com o relógio beirando os 30, já não tinha tempo pra mais nada. Infelizmente nós não conseguimos imprimir o jogo que nós viemos jogando no campeonato foi. Posse de bola, ficar com a bola e pressionar as caras lá em cima. E com 5 minutos nós não conseguimos cavar mais uma falta. Mas é isso aí, o futebol é assim mesmo. Mérito deles, parabéns e vamos tentar no que vem também. E aquele golaço... A gente falou pra rapaziada do Dinamarca, pra diretoria que lutou tanto. Ano que vem a gente promessa que vai ser campeão por você. Kinder que chegou atrasado explicou o motivo e ainda parabenizou o time adversário. A equipe dos caras é muito boa, excelente. Bom time dos caras também. Só que a gente conseguiu aí meter os gols que a gente precisava e sair com o título. Eu tava jogando em outro lugar. Aí eu falei com meus companheiros que eu ia chegar pra ajudar a equipe. Graças a Deus que eu consegui ajudar a equipe com dois gols aí. E os gols também tinham dedicatória. Um pro Lezardo, que é o treinador, e o outro pro rapaziada do time. Que eles falam muito. E até postei uma caixa de cerveja. Na premiação, Marcos não fez gol, mas levou a artilharia com 12 marcados. Rafael levou o prêmio de melhor goleiro. Ivan Santana recebeu o troféu e o cheque do vice-campeonato. E o presidente da liga, Thiago Alzer, entregou o troféu e o cheque de campeão pra João. E aí era só comemorar. Cigol e LZN, a divisão de elite do Futebol 7.